falando, acho que o grande assunto do dia hoje vai ser a Márcia Fu com as suas diferentes polêmicas porque além da Alicia X, ela também se envolveu num imbróglio, mais uma vez, com Radamed. Cara, ontem a Márcia Fu, ela tava especial, cara. Ela tem um, assim ó, ela tem um, não é à toa que ela tá com a Marlene Matos, porque ela tem um domínio de palco. Ela tem um domínio de palco. Ela fez ontem, daquela sede, o meio que o, sabe, o Xuxa, o Xuxa, o Xuxa, o Xuxa Hits dela, sabe? Xuxa parte. Cara, ela brilhou muito, ela olhava pra câmera, tinha a grua, ela fazia, fecha em mim, fecha em mim. Foi um negócio, assim, extraordinário. A performática Márcia Fu ontem, nos debates que ela teve, o jogo do apontamento, qual era o contexto do jogo do apontamento de ondas. Qual peão está com o filme queimado? Qual você quer queimar o filme? Aí os caras acham que calcularam errado, não estavam botando fé na verborragia da galera, em vez de fazer um só, pediram dois pra todo mundo. Então o negócio começou às nove da noite, terminou às quatro e meia da manhã. Entendeu? Nem o Dentinhas ficou assim, o Dentinhas ligou pro ADM e falou, ó, ADM, vai ter hora extra. O Diego falou, não. O ADM no show do Rebeldes teve que ir embora pra cobrir a fazenda, foi isso que aconteceu. Teve que ir embora, foi uma coisa impressionante. Aí, aí, vamos falar agora então dessa treta que ela teve com o Radamés, porque ela mandou um recado pra esposa do Radamés. Foi um momento maravilhoso. O jogo da discórdia, eles tinham que escolher dois participantes pra queimar o filme. E aí o César Black tomou as dores do Radamés sobre a suposta fala da suposta Simeone de que o suposto jogador supostamente olhava pra suposta Márcia com supostos outros olhos, né? Teve essa história, que é uma das histórias mais mal explicadas de todos os tempos. Se perguntar, ninguém sabe direito de onde surgiu, qual é a origem, quem que contou. A Simeone diz que não contou. É o problema do Play Plus ser 24 horas quando dá, né? É 24 horas, mas às vezes. Aí, a jogadora, a Marcia Fultz, parou que isso não era da conta do Black. Ela disse que já conversou com o Radamés sobre a história, desmentiu pra todos, e ela aproveitou o momento pra mandar um recado pra Carol, que vem a ser justamente a esposa do Radamés. E aí, ela não mandou um recado, tipo, ó, se você estiver... Não, ela olhou pra câmera, câmera close, câmera, foca em mim, foca em mim. E aí, ela virou... Aí, ó, essa cena aí... Porra, essa... Alguém... O Lacombinho me falou hoje que parecia o Maradona na Copa de 94. Se o... Se o Dieguinho... O Dieguinho conseguir botar aí a referência, que é muito boa, mas daí a Márcia falou assim, ó... Seu marido não é nem um pouco pervertido. Só essa frase já é perfeita, né? Seu marido... Imagina só... Aí, ó, aí, ó, a Márcia Fultz ontem. Essa é a Márcia Fultz ontem. Perfeito. Pô, ficou igual... O enquadramento foi o Wes Anderson. É dirigido por Wes Anderson. Simplesmente cinema, isso. Cinema. Mas ela falou, seu marido, Carol, não é nem um pouco pervertido. Mas ele se juntou com merda. Eu tenho certeza do que eu tô falando, rapaz. Se eu não tivesse, eu não estaria gritando com sua ganância, com mentiras. Mas elas separaram eu e ele. Cara, foi muito bom. Foi extraordinário. Eu fico emocionado só de lembrar aquele debate. E aí tem essa questão, Oi, Aif. Que é, primeiro, a quebra da quarta parede. É uma coisa maravilhosa. Maravilhosa. E a outra é a mensagem, né? A mensagem é muito poderosa. Seu marido... Imagina só, assim, você está domingo em casa, já assistiu lá o Domingão, estava lá o Regis Danese e tal, viu o Corinthians jogar e tal. Aí, ah, vou ver o Play Plus. Vamos ver o que o Radamés vai aprontar hoje. Tá a Márcia Fu virada para a câmera falando assim, Carol, o seu marido não é nem um pouco pervertido. Fica tranquilo. Mas ele se misturou com merda. A intenção dela é muito boa. Eu acho tudo muito bonito. Mas mais um pouquinho, vira a Chiquinha defendendo o seu Madruga. Ele não é nem um pouco pervertido, entendeu? Esse rapaz deve ser broxa. Ele não faz nada, Carol. Nunca fez, entendeu? Capaz de não fazer nem contigo. E é isso aí, entendeu? Fraco, 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 fraco. Tudo na intenção de ajudar. De limpar a barra dela. E de dar uma moral para o Radamés também. Porque ela tá falando, pô, ele é super fiel, ele é super de boa. Mas pra isso fala, nem um pouco pervertido, Carol, nunca vi. Nunca vi homem menos pervertido. Ao mesmo tempo que a analogia, ela tá criticando também. Enfim, eu sou 100% fudida. E quero dizer que sou fudida desde antes de ser modinha. Eu e Leão Lobo, desde o primeiro dia da Fazenda, falamos, ah, a gente ama a Márcia, a gente ama a Márcia. E todo mundo, não, não entendo vocês, não entendo vocês. Montes nos criticaram hoje em dia. E todo mundo quer ser fudida, é igual a gente. Sejam bem-vindos ao clube, porque é muito bom. Mas tem que ter disposição. Porque eu acabei de elogiar ela e já já vou criticar. Ela fez um monte de besteira. Entendeu? Um monte de falsidade. Ao vivo agora, antes do programa começar, ela já tava fazendo merda. E a gente tem que vir, entendeu? Fazer igual a ela. Ela não é nem um pouco pervertida. Mas se misturou com merda. Então fica sempre nesse equilíbrio, assim. É muito interessante. E o Radamés não se conforma, né? Você falou isso na semana passada. Ela entra na mente dele com muita facilidade. Eu não sei se é ele que é pouco blindado. Ou se ela que vai ali, ó. Nas beiradas, sabe? Vai comendo a cabeça dele. Porque como ela é muito performática e ele é pouco. Eu acho que é muito fácil. Qualquer coisa pra ela vira muito. E ele fica tipo... Tá bom, Márcia. Então tá bom. Então tá legal, Márcia. Vou ali me juntar com o Chay. Pra ficar triste. E já era. Ele é muito expansivo. Eu gosto disso nela. Era perfeito. Todas as reações do Radamés ontem foram... Ele... Ele pensa muito. Assim. Ele não consegue em nenhum momento. O Radamés consegue relaxar. Ele já tava nervoso por conta do jogo. Ele já tava nervoso por conta do confinamento. Por conta de ser filmado 24 horas. E aí essa história da... Da Márcia Fu, né? Desse suposto chip Fu da Més. Deixou ele mil vezes mais com medo. Assim, ó. Ele não sabe onde ele se encosta. Ele não sabe o que que ele faz. Tudo que ele... Quando vem esse assunto à tona, ele sempre reage da pior maneira possível. Tipo, ele fala assim, ó. É, Márcia. Você que tá falando aí. É, eu não sei. Eu não sei. Sei lá o quê. Ele é tão inseguro que isso acaba atrapalhando, inclusive, a resolução desse caso. Porque esse é um não caso. Essa é uma não história. Que ela só persiste porque o Radamés, ele não consegue colocar um ponto final. Ele sempre tá com a pulga atrás da orelha. Se ele fosse um pouco mais incisivo quando as pessoas trazem isso à tona. E falasse assim, porra, galera. Chega dessa história, porra. Vamos pra frente. É pra frente que se anda. Aí, quando trazem essa história, ele sempre fica assim, ó. É, não sei, né? Não sei. Eu realmente, eu não sei. Tem que ver. Fala aí. Fala tu, Márcia Fu. Ele podia criar esse bordão. Fala tu, Márcia Fu. Porque ele fica assim, tá pisando em ovos. Porque ele tem essa questão, né? De que, porra, se eu falar o que eu tô pensando, vão dizer que eu sou machista. Ele sempre tá com isso na cabeça. Ele não tá sempre fazendo essa cara? De que, se eu falar o que eu penso, vão me cancelar? Então, ele fica aqui, ó. Não, não fala isso. Não vou falar nada, então. E aí, ele vai, assim, ele é o Homer Simpson entrando na moita, sabe? Ele tá sempre assim. Ele tá sempre assim. É uma coisa impressionante. E aí, a Márcia Fu também tem uma certa dificuldade. O Radamés e a Márcia Fu, eles, assim, ó. O Radamés é AM e a Márcia Fu é FM. São duas frequências que, quando se cruzam, dá interferência. Não funciona direito. Então, eles nunca vão conseguir ter um bom diálogo. Não entendo nem como eles chegaram a ser amigos nessa porra desse programa. Mas é realmente impressionante. Ontem foi muito engraçado. Essa história, pra mim, é uma das frases que entrarão para sempre nos anais da televisão brasileira. A Márcia Fu, se puder botar, Diego, bota aí a imagem da Márcia Fu, falando o seguinte, pra Carol. Senhora doutora Carol, seu marido não é nem um pouco pervertido. Tá legal? Estamos combinando. É uma hora. Queria saber o que o pessoal tá achando aqui. Porque, realmente, ó, quero muito a Márcia Fu combinando um por um no Paiol. A Arianna Menezes falou isso. A Fu deveria ser contratada da Record e aposentada vitalícia, segundo a Samanta Moraes. Ela tá meio jovem pra ser aposentada. Já quer aposentar. Eu tô com 54 anos, tá? Tá igual, pessoal? 54 anos. Calma, calma. Ela é nova, ela é nova. Ô, colega. Ô, colega. O Tonho Pereira falou. A Fazenda não dá gosto de assistir, só baixaria. É, eu também, nossa, eu também, nossa, eu fico, também, nossa, senhora. É, o Caio Nogueira falou. Habla, Márcia Fu. Márcia Fu de boné é o Stallone quando vai pra queda de braço e vira o boné pra trás do filme Falcão, segundo a Ana Rubo. Pô, referências, referências. E referência, né? Maravilhoso. Bom, que legal que vocês estão comentando. E eu acho que nós temos aí um superchat, hein? O pessoal tá querendo se manifestar com a gente. De 18 e 18, ao vivo, aqui no Central Splash. Alexandro Gabriel Mack. Boa noite. Se a Márcia continuar assim, ela pega pelo menos o top 5. Vocês acham que o Rabamés consegue se reerguer, caso venha sair mais alguém de lá? Eu acho que não. Mas eu acho que eu tenho uma humilde opinião sobre o Radamés. Tudo nessa vida é contexto. O Radamés, sozinho, ele é emprestado. Ele não serve pra nada lá dentro. O Radamés, dentro desse contexto, dele ser o alívio cômico junto com a Márcia Fu, nessa dinâmica maluca dos dois, é muito divertido, pô. É tipo um seriado. Lembra do Primo Cruzado? Não lembra. Não é da tua época. Mas tinha uma série que era os dois primos que moravam juntos. Um era supertímico, o outro era pra frente. Tipo... Um maluco no pedaço. Um maluco no pedaço. Ou o Charlie Sheen. Sabe aquele do Charlie Sheen? Que ele vai morar com... Dois homens e meio. Two and a half men. Isso aí, ó. Primo Cruzado aí, ó. É tipo... É uma dinâmica clássica da comédia. A pessoa que é super pra frente, e o outro que tá ali, né? Tá ali todo retezado, como diria minha avó. Então, é uma dinâmica perfeita. Eu queria parabenizar aqui quem escolheu Márcia Fu e Radamés pra viverem sob o mesmo teto. Não é verdade, Jáspera? Eu pensei nisso hoje, você acredita? Não ironicamente. Eu juro pra você. Eu tava escovando o Dante. Eu pensei, caraca, como é que o Carelli foi atrás da Márcia Fu pra colocá-la dentro da fazenda? E como nós, em algum momento, ousamos pensar que ela não entregaria conteúdo? Como nós falhamos com a Márcia Fu em determinado momento? Nós fomos mirins, exatamente. Nós fomos assim. Como diz meu tio, nós fomos menudos. A gente foi menudo. Porque a gente não pode reclamar da Márcia Fu porque a Márcia Fu dá tudo pra gente. A gente pede um almoço e a Márcia Fu dá um banquete. Azedo, azedo, mas ela dá. Porque tem falsidade, entendeu? Tem frase pronta, tem frase de efeito. Entende? Ela fala com a câmera, ela se movimenta, ela ocupa um espaço. Ela é perfeita. Se pra isso ela precisa ser falsa, aí já não tá nas minhas mãos. Lave minhas mãos e vamos seguir a vida. Seu marido. Gostando. E acho que foi orado. Não é nem um pouco pervertido. Pega no amigo e fala assim. Ai, tipo, Barney. Seu marido. Tá bom? Tem mais superjet, vamos ver. Ai, caramba. Márcia Fu já está despancando minha rainha Jack. Não estou gostando. Valeu, colega. Aí, mimimi. A Márcia Fu. E o que é interessante é que a Márcia Fu, a gente vai ver aqui ao longo do programa, ela patina no gelo fino. E eu, é o que eu mais admiro, assim, é quando, assim, ó. É quando a gente não pode falar all in. O jogo tá aberto. Não tem, não tem perver... Não tem perversão e não tem perfeição. De acompanhar, porque não tem. Fada sensata era outro reality show. Obrigado, mimimi. Que mais? Ó, vamos... Não sei se tem outro superchat, acho que não, né? Então, vamos passar aqui, ó. Ah, tem. Tem, graças a Deus. Continue mandando. Já estamos no dia 13 de novembro, você já recebeu o seu salário. Que a gente sabe. E você vai agora dividir o seu salário conosco. É a brincadeira gostosa que a gente faz aqui no Central Splash. A gente entrega conteúdo e você manda superchat. Ju Ribeiro, o melhor do jogo foi imaginar a cara da Viviane. Ah, imagino que seja Araújo. Enquanto o ex dela, o cara que... Que isso, pessoal? Muitas relações. Eu não vou ler dessa fofoca. Eu fiquei muito... Muitas relações, Ju Ribeiro. Eu não vou nem ler o resto. Eu não sei se isso é verdade ou não. Eu não vou ler o resto, mas está aí registrado o comentário da Ju Ribeiro. Eu não tenho nada a ver com isso aí que ela fala, não, tá bom? Qual é o próximo? O Coma Chaves que está aí com a gente. Olá Splash, como diz a música, uma deusa, uma louca, uma feiticeira, ela é demais. Descreve a Fu ontem. Foi sensacional. Abraço, CB e... Abraço, CB e...